O que você chama de loucura? O valor é alto. Arriscar um dinheiro que você tem em um jogador só, se for isso, eu acho que vale a loucura. Se a loucura é arriscar um dinheiro que você não tem, não vale para um jogador nenhum. A situação que o Cruzeiro prega hoje, para mim é loucura. Pagar 12 milhões no Matheus Pereira. Eu acho um valor alto. Por tudo que o Cruzeiro prega, por tudo que o Cruzeiro fez até então. No modelo assumido. No modelo, exatamente. Se é um clube que tem gastado e está gastando 5 aqui, 8 ali, 3, 10, 12 no Matheus, beleza. É o jogador que hoje é o jogador tecnicamente mais evoluído do time. Mas como o Cruzeiro não está gastando, 12 milhões para mim é muito. Mas eu acho que ele ainda pode ser mais decisivo para valer 12 milhões de euros. Eu acho que ele pode ser um jogador mais... Ele tem que fazer mais gols, mais assistentes. Eu acho que hoje 12 milhões de euros é muito no Matheus Pereira. Pelo que ele tem jogado. É isso. 12 milhões de euros acho que tem que ser um cara que resolve jogo semana sim, semana não. Que não é o caso ainda. Gente, vamos só inverter já.